Boa tarde cubistas, então vamos aqui explicar a segunda etapa para resolver o Sculpe. Na primeira etapa eu coloquei os quatro cantos brancos, não necessariamente precisa ser da cor branca, pode ser de qualquer cor, e não necessariamente precisa coincidir com o centro. Eu gosto de fazer o Sculpe coincidir no centro para já pular essa etapa, mas podia estar o centro de qualquer outra cor. E aí a gente percebe o seguinte, que quando nós colocamos as quatro cores brancas aqui, nós procuramos também fazer, acertando as outras cores das quinas. Então, por exemplo, nós temos o branco e branco coincidindo com o verde e o verde. Aqui também o branco e cor de abóbora coincidindo os dois, branco e azul e branco e vermelho. Então, as quinas já estão no seu local correto, só são quatro quinas da parte de baixo, da parte branca, que já estão corretamente posicionadas. Agora, nós vamos acertar as quinas amarelas aqui. E ainda bem que caiu nessa posição aqui, nesse posicionamento, que nós temos duas peças amarelas já na parte superior, onde elas estão. Percebemos também, o seguinte, que quando nós acertamos as quinas brancas, as quinas amarelas da oposição aqui, elas já estão no local certo dela. Ah, mas como assim no local certo? Vou explicar melhor. Nós temos aqui uma quina, por exemplo, amarelo, cor de abóbora e azul e a outra amarelo, vermelho e azul. Então, as duas quinas azuis estão no local certinho, só que esta quina aqui precisa ser girada. O amarelo tem que ficar para cima, ok? A mesma coisa acontece aqui desse lado. Nós temos aqui o amarelo, azul e vermelho e amarelo, verde e vermelho. Então, o parzinho, amarelo e vermelho, estão aqui coincidindo. Mesma coisa aqui, amarelo e verde, então os dois aqui, e o amarelo e laranja também estão aqui na posição correta. Então, para acertar agora as quinas amarelas, nós vamos fazer uma sequência de movimento. Na verdade, duas sequências de movimento, né? Nós vamos procurar aonde tem uma cor amarela. Aqui, por exemplo, não tem. Aqui também não tem. Aqui tem. E aqui tem. Então, nós podemos resolver tanto por aqui, como por aqui. A sequência que nós vamos fazer de movimento, é a que usamos para resolver todo o skewbe. E nós começaremos a fazer a sequência de movimentos, mexendo na pecinha aonde tem o amarelo virado para a gente. Então, nesse caso aqui, nós vamos mexer a peça do lado esquerdo, que é onde tem aqui essa quina amarela aqui. Se nós colocarmos dessa forma aqui, nessa posição, nós vamos mexer primeiro com a quina do lado direito. E a sequência de movimento é a seguinte, ó. Vamos levar essa quina amarela aqui, lá para trás, ó. Levamos para trás e agora levamos a outra. A outra quina, ó. Levamos lá para trás. E agora desfazemos. Trazemos aquela primeira peça. Epa, olha só o problema. Que isso, gente. É aqui, ó. Trazemos este. E trazemos este. E aí... Poxa, Henrique, o que aconteceu? Aconteceu nada. Ó. Aqui nós temos o branco direitinho. E o que aconteceu de fato é que nós vamos para a segunda etapa. Quando nós fizemos essa sequência de movimento, nós tiramos todas as duas peças que estavam para cima aqui. Né? E agora nós não temos nenhuma peça amarela na parte de cima. Então, tem, ó, esta peça aqui, duas outras peças aqui e uma outra aqui, amarela aqui. O que que acontece agora, quando caímos nesse caso, que não tem nenhuma peça virada para cima? Nós vamos fazer a mesma sequência de movimentos, só que dessa vez vamos fazer mexendo a peça que não tem a cor amarela. Então, se da outra vez, nessa posição, nós começaríamos pelo lado esquerdo, nessa posição aqui nós vamos começar a mexer pelo lado direito. Este lado que tem as duas peças amarelas, nós não vamos usar nem esse daqui, que não tem nenhuma peça amarela. Nós podemos usar esse daqui. Então, nesse caso que a peça amarela está do lado direito, nós mexemos o lado esquerdo. E nesta posição aqui, que a peça amarela está do lado esquerdo, nós mexemos o lado direito. Então, vamos fazer aqui, ó. Levamos a peça que não tem o amarelo lá para trás. Levamos. E agora levamos a outra aqui, né? Levamos lá para trás. E trazemos, né, para desfazer. Trazemos lá de trás. E trazemos a outra lá de trás. E aí, conseguimos acertar todas as quinas, né? Todas as quinas já estão aqui direitinho, tudo ok. Né? Então, essa é a segunda parte, segunda etapa, para se fazer o Scooby. E na próxima, nós vamos aprender como resolver os meios. Valeu, hein? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Um abração, hein? Tchau, tchau, tchau.